São 5 da manhã! Ei, vai! São 5 da manhã! Dark, volta a jogar Five Nights at Freddy's! Isso é o que vocês mais me pedem aqui no canal. Portanto, hoje eu trago-vos Five Nights at Freddy's! Olá a todos pessoal, daqui quem me fala é o Dark e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e eu hoje trago-vos aqui Five Nights at Freddy's. Olha aí, o Zé Pinto, o Zé Raposas e o Zé Coelho estão na chuva. Está assombroso este vídeo. Pessoal, aumentem o volume, fullscreen no máximo, ou ao contrário, o zoom no máximo e aumentem o fullscreen. Qualquer uma das coisas, façam isso! Deixem também muito like aqui neste vídeo pessoal e bora lá então testar aqui este joguinho de Five Nights at Freddy's que é um jogo adaptado, um jogo fun game. Foi alguém que fez assim, inspirado no Fortnite. Então, vamos ver o que é que vai sair daqui. Ora lá pessoal, estamos aqui numa casinha assombrada pelos Five Nights! Ok, isto não tem nada a ver com Five Nights, meu. O que é que se está a fazer? Olha aí, tem câmaras de vigilância. Find a flashlight. Tenho que encontrar uma lanterna. Eu vou aumentar o som pessoal, já sabem. Aumentem o som também. Meu, o que é que eu tenho que fazer aqui? Isto não tem nada a ver com Five Nights at Freddy's. Ai, o meu mamilo, o meu mamilo já está aí para dentro, já. Ele sabe que se vai assustar. Ok, porta está fechada. Ok, um escritório. Este é o armário onde vai sair o Foxy, eu acho. Alô? Está aí alguém dos Five Nights? Ai, a minha sombra. O jogo está todo bugado. Olha aí, são 9h59 agora. Está da noite. Meu, tudo tem câmara de vigilância. Porquê? Será que eles vão andar pela casa? Olha aí! Olha o Foxy. É o Foxy, não é? É o Foxy e o Bonnie. Ih, eles vão saltar. Eles vão saltar daqui. Olha esse pé. Foxy, tens que escovar esse pé. Está muito sujo. Só ficaram aqui, tranquilaços da vida. Estão aqui, tranquilos. Eu posso apagar a luz? Oh, oh. Não é boa ideia, acende. Opa! É aqui. Está escuro. Escuridão absoluta. Pessoal, preparem o vosso mamilo. Bugou outra vez. Não sei o que é que se passou, mas apareceram mais duas portas. Ok, aqui não funciona. Alô? Olha, é aqui onde o Bonnie dorme. Não dá para fazer nada. Ok. Tem ali televisões estragadas. Tem ali a vintoinha. Tem ali aquela típica vintoinha que tem sempre naquela sala de guarda, sabem? Eu acho que é ali onde nós vamos jogar. O que é isto? Olha uma lanterna. Tem, 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 tem. Ok. F para ligar a lanterna. Está feito! Temos uma lanterna, pessoal. Agora sim, agora sim. Não temos medo da escuridão. Dark frame profissional dos jogos de terror. Está aqui com a sua lanterna. E vamos lá entrar. Eu sei que vai dar bosta aqui dentro. Superviva até às 6 da manhã. Ai! Outro telefone. Nota aqui o telefone. Meu, tem muita coisa aqui. Olha aí. Tem uma televisão, um relógio. Meia noite é aqui. Eu vou prestar atenção ao que ele diz. Eu posso alterar as câmeras para ver onde é que eles andam? Eu posso alterar as câmeras para ver onde é que eles andam? O Foxy vem do corredor. Tem duas ventilações aqui, meu. Isto funciona? Ah! Ah, só fechou. Calma, calma. Behind the door? Ah, eu posso fechar a porta? Espera. Ah, eu não consigo passar. Ok, ok. Eu preciso fechar esta porta aqui. Ele diz que quando vier o Foxy eu tenho que... Está ali alguém! Ah! Está ali outro na janela! Está ali o seu palhaço! O que é que o seu palhaço está aqui a fazer? E agora o que é que eu faço que eu posso me esconder aqui debaixo? Olha aí! Escondem-me aqui debaixo já. Como saltou os fones da cabeça? O que é que se passa? Isto não era só o Fred e o Bonnie e o sei lá? Meu Deus! Ai, o meu cu apertou agora! Já percebemos ali que supostamente o Foxy vem do corredor. Eu tenho que fechar aquela porta. E as ventilações parecem aquele sistema de portas que nós usávamos sempre no Five Nights, né? Então parece-me fácil! Eu vou já preparar aqui a câmara. Eu acho que prefiro aqui esta imagem. Eu acho que prefiro esta. Ok, vou acender a esta. Ah, mas... Ok, mas aqui tem duas ventilações. Qual é que é... Pera, pera, pera... Posso mudar, né? Ah, ok! Esta deve ser da direita. Esta da esquerda. E esta... Há mais? Isto tem três botões. Ah, não! Mas são duas à mesma. Ok, ok! Pessoal, eu vou vigiar esta aqui porque é a que está mais longe, né? Porque assim posso fugir aqui pela porta. Ele diz para eu tomar atenção à respiração deles. Então basicamente isto é como ao Five Nights. Vocês têm que estar atentos sempre à respiração e ao barulho. Como para o Freddy, ele parece que usa o lado esquerdo. Apenas-o quando está no barulho. O P.B. tem que estar atentos sempre ao barulho. É porque tem aqui esta caixinha. Ele sai sempre da caixinha. Ok, não sei, não faço ideia. E agora o que é que eu tenho que fazer? Olha o Foxy ali. Olha o Foxy ali. Ok, aqui não tem... Tem alguém ali? Fecha, fecha, fecha. Ok, pessoal. Uma da manhã. Está fácil. Está fácil. Ah, ele ainda está ali. Olha o Freddy. Calma, calma, calma. Eu tenho que esperar o momento certo? É isso? Oh, meu Deus. Calma, 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 calma. É só deixá-la aparecer. Fecha agora. Fecha! Boa. Ele vai voltar para trás? Ah, ah, desculpa, desculpa. Não, 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 não. Freddy, Freddy, Freddy. Calma lá contigo. Isto está difícil, afinal. Bora lá, pessoal. Temos que descobrir a estratégia perfeita aqui para passar esta noite. Ok, eu vou já aqui acender tudo antes de atender a chama. Ai, está muito alto o telefone. Tem este botão na caixa que eu ainda não sei para que serve. Eu só carreguei. E eu deveria fechar esta porta. Tem que carregar no E? Será? Não funciona. Olha aí. Alguém se está a mexer ali. Ai, já vêm os dois, não é? Olha, o Foxy está com um ataque sei lá do quê. O Foxy está maluco. Olha, o Freddy vem aí também. Já vêm os dois, meu. E agora? Olha aí o botão outra vez. Olha, olha, olha. Olha, o Freddy voltou. Então o Foxy está aí. O Foxy vai para cima do corredor, não é? Será que eu tenho que apontar a lanterna ao Foxy? Ah! 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 Está muito alto. Está muito alto Foxy e gritamentos, pá. Foxy, anda lá, meu. Eu apontei-te a lanterna. Eu tenho que conseguir fechar aquela porta. Ele disse qualquer coisa de fechar a porta. Encontra a flashlight, já sei. Anda lá. Ah, se calhar tenho que apagar a lanterna. Se calhar é isso. Dark, tu és muito burro. Tens que fazer o jogo ao contrário. Aqui é o canto. O que é que... Ah! 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 Tem alguém! Ah! Fechou, fechou agora, fechou agora, fechou agora. Não tem ninguém aqui, caraças. Isto é a porta do demónio. O que é que se passa? Está fechado sozinho? Ah! Se eu ficar aqui... Que jogo empolgado. Muito podre. Olha o botão. Apareceu de novo. Se eu ficar aqui por trás, a porta fecha. É isso então, né? Eu tenho que usar... Espera. Isto aqui é muita coisa para a minha cabeça. Calma, calma. Ai, acende aqui, acende aqui, acende aqui. Ah! Fechou! Não, não, não. Eu fechei. Eu fechei. Só vocês cuidam. Agora acho que vai correr bem. Agora é que já sabemos. Freddy vem da esquerda. O Bonnie vem da direita. O Foxy não possa apontar a flashlight. E tem que esconder atrás da porta sempre, antes dele aparecer. A Chica também atrás da porta, mas tem que deixar a porta aberta. E o palhaço é só esperar a música. Está feito, pessoal. Está feito. E bora lá. Missão, missão, missão. Pessoal, já deixem o vosso like. E mandem no WhatsApp a um amigo vosso. Que vocês sabem. Sabem e têm certeza que ele gosta de Five Nights at Freddy's. Ok? Enviem este vídeo para um amigo vosso. Tenho que estar atento a esta musiquinha, ó. Ok. A partir daqui eu não preciso da lanterna para nada. Eu vou só apagar a lanterna. E o que é que nós vamos fazer, pessoal? Eu tenho esta câmara. Nesta ventilação. Eu não sei se estou a pensar bem. Porquê? Porque nesta ventilação, se eu tiver a porta fechada aqui, eu consigo ver para esta ventilação. E daqui eu consigo ver aquela ventilação. E consigo ver a câmara ali. Basicamente a partir deste canto eu consigo controlar tudo porque está a porta fechada. Então acho que é isso. Acho que esta é a estratégia perfeita. Depois é só correr. É só carregar aqui. A música parou. A música parou. Isso. Ok. Vou já correr aqui para o canto. Isso. É só ficar aqui no... Olha aí! Tem ali alguém! É quem? Aquilo é o Freddy. Ok. O Freddy vai aparecer numa daquelas ventilação... Não. É só a esquerda. É só a esquerda. A regra é essa. Ele só pode aparecer ali. Eu daqui posso correr, fechar a ventilação, correr de volta outra vez e trancar a porta. Senão o Foxy vai aparecer. Agora, aqui... Aqui é que vai ser complicado, meu. Se aparecer o Bonnie assim, quando vai aparecer o Freddy, eu tenho que fechar as duas, tenho que voltar... Meu, é muito complicado. É muito... Pessoal, vocês já sabem. Vocês já jogaram Five Nights. Vocês sabem. Tem alguém na ventilação. Alguém tentou abrir a porta! Foi o Foxy! Ele tentou abrir a porta ao mesmo tempo que o Freddy está na ventilação. Calma, calma, calma. Eu tenho que esperar o momento certo. Corre. E agora? Fecha! Olha! Ele bateu com a cabeça ali, né? Consegui! Está o Foxy aqui de lado. Eu estou a ouvi-lo. O Freddy foi embora. Boa. Ok, pessoal. São duas da manhã. A música parou. Boa! Boa, moleque! Pessoal, este é o esquema. Essencialmente é isto. É ficar assim. Esta é a estratégia. Segue o esquema. Ok, agora é só ficarmos atentos ali à TV. Olha o Foxy a voltar. Eu acho que quando o Foxy está perto do corredor, eu acho que ele está naquela porta lá na frente. Então é só tomarmos atenção se ele está lá. Aqui na ventilação não há nada. Nesta também não há nada. É só controlar. E nada de usar a flashlight. Porque a flashlight ativa o Foxy muito fácil. Então é só ficar assim. Olha o Foxy aqui! Foxy não! Ai! Zé Urso! Ai, parecia que não tinha ido a tempo. Olha aí! Ele voltou para trás. São três da manhã. Faltam duas horas. Não faltam três? Até às seis. Calma, calma, calma. Agora é só aguentar aqui. Meu Bonnie, por favor, não te metas. Não te metas neste esquema, tá? Porque assim já está difícil. Assim já está complicado. Olha aí! Foxy está a voltar para trás. Ele não vai aparecer aqui na porta em breve. É só esperarmos. Ok, está tranquilo. Quatro da manhã! Faltam duas horas agora. Quatro da manhã está a dar certo. Pessoal, o que é que vocês acham? Comentem aí o que é que vocês acham! Eu acho que sou um gênio do Five Nets, né? Five Nets at Freddy's. Eu acho que sou um belo estratégia de ser convidado para... Ai, ele abriu a maçaneta. Quase! Silêncio nesta sala, pessoal. Oi! Sala cheia de caspa. O que é isto, pá? Limpem a sala. Vá lá. Que nojo. Estou aqui na sala cheia de caspa a voar. Ele tentou abrir a porta outra vez. Aquilo é a lua. Ele tentou abrir a porta outra vez. Meu Foxy, agora está muito aqui. Cinco da manhã! São cinco da manhã! Ei, vai! São cinco da manhã! Eu não canto mais! Eu não canto mais! Eu não canto mais! Até me arranhei com a unha. Porra! Psicólogos, se quiserem curar os vossos pacientes, usem esta música. Deixem os vossos pacientes ouvirem esta música por sete horas. E vão ver se eles não ficam bons. Será que vai aparecer o Foxy? Ele pode aparecer. É como eu vos digo. O jogo está gerado para eu perder. Não há forma de ganhar. Eu estou com a estratégia certa. Eu sei. Sou teimoso? Posso ser. Mas estou a jogar. Não passas, Freddy. Não passas! Ali já sei que não vem ninguém. Ali nunca aparece nada. O meu medo é que a música pare enquanto está alguém na ventilação, meu. A música parou. Bloqueei já. Anda lá! O meu mamilo pede a vitória. Esta é a hora mais longa de todas, meu. Seguindo o esquema da Win. Ais! Passei a objetiva. Ai! Concluí. Concluí. O meu mamilo ficou tão direto. Agora é deste momento. A felicidade em mim é absurda. Pessoal. Será que conseguimos? Será? Ah! Ah! Oh meu Deus! Conseguimos pessoal. Ok. Estou dentro de um animatronic. Eu sou um animatronic agora. Ah! Ah! Isto está muito alto. Ah! Ele está a falar russo. Está muito alto. Está muito alto. Passei? 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 Noite 2! Pessoal. Já sabem. Se quiserem ver a Noite 2 aqui no canal deixem muito like aqui neste vídeo. Partilhem com um dos vossos amigos que sabe. Meu. Calma, calma, calma. Pausou aqui o vídeo. Pausou. Ah! Não quero atender o telefone. Baixa o som. Pessoal. Já sabem. Partilhem este vídeo com um amigo vosso que já sabem que ele gosta de Five Nights at Freddy's. Ok? Partilhem para ele. E é isso pessoal. Oh! Valeu a pena. Estão uma hora e meia a jogar por aí. Valeu a pena. Consegui passar a noite. Mas é isso pessoal. Fiquem bem. E até à próxima.